Quer saber como são as eleições em outros países? Descobrir o que tem de parecido ou diferente do Brasil? Vem aí a série de reportagens Eleições pelo Mundo. Estreia no dia 1º de setembro no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. E toda quarta-feira vai ter vídeo novo. Ainda não está inscrito no canal? É o youtube.com.br justiçaeleitoral sem cedilha. Corre lá, faz a inscrição e ativa o sininho para não perder nenhuma reportagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho